A assinatura do decreto oficializa a parceria dos governos federal e do Paraná para os estudos de um novo programa de concessões de rodovias. Vão ser licitados 4.100 km de estradas estaduais e federais até 2021. O que nós estamos propondo no lote de concessões do Paraná, que é o maior do Brasil, é uma modelagem híbrida com menores tarifas, não só o maior valor de outorga, que garante um valor correto, justo aos usuários e investimentos importantes. Para isso, o governo federal garantiu o aporte de mais de 60 milhões em uma empresa que está fazendo essa modelagem, o que está sendo chamado de super leilão no Brasil. E já nós estamos tendo procura de grandes empresas internacionais que querem disputar este leilão. O secretário nacional de transporte terrestre disse que o projeto vai ser prioritário para o governo federal, já que é um lote grande de concessões e deve resultar numa modelagem moderna, inovadora e com preço justo para os usuários. O governo federal, o Ministério da Infraestrutura tem evitado todos os esforços e colocado o que a gente tem de melhor nesse projeto. A gente acha que é um projeto pioneiro. A gente nunca teve um projeto de tal magnitude com o governo do Estado. E a sinergia que a gente está buscando entre o governo do Estado e o governo federal é um exemplo que a gente quer propagar pelo resto do Brasil. Música Música